Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concurso, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, estamos aqui em mais um vídeo da série top 5 de assuntos que podem ser cobrados na sua prova, aí você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil, beleza? Hoje o tema da nossa aula são noções de sistemas operacionais, onde nós vamos ver ali os elementos de Windows 10, alguns elementos de Linux. Então, se você ainda não acompanhou os outros vídeos, basta clicar na descrição aqui deste vídeo ou no card, você vai ter acesso a todos os vídeos top 5 com assuntos importantes que podem cair na sua prova. Vamos lá, acompanha comigo aí agora. Bom, noções de sistemas operacionais. Antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aí os meus contatos interativos, qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, sugestão, elogio, pode usar qualquer um dos contatos aí para mandar mensagens para mim. E agora nós vamos falar diretamente do sistema operacional mais usado no mundo. Então, no mundo trata-se do Windows 10 e ele está presente aí na sua prova, né? Windows 10, que destaques que eu vou trazer para você, para que você possa gabaritar nessa prova todas as questões de Windows 10? Primeiro destaque que eu trago para você é a volta do menu iniciar. A volta do menu iniciar, ela traz para a gente ali justamente alguns elementos que são exclusivos do 10, do Windows 10. Então, por que a gente fala da volta? Porque no Windows 8 a Microsoft abandonou, no caso, o iniciar. E aí, depois de tanta reclamação que o pessoal fez por conta da ausência do iniciar, a Microsoft resolveu fazer uma junção de Windows 7, que tinha o iniciar, com o Windows 8, que trabalha com os blocos dinâmicos. Quem são os blocos dinâmicos, professor? São esses blocos que se mexem ali, ó. Você está vendo? Que se mexeram? Olha lá. Então, esses blocos dinâmicos eram características que nós tínhamos no Windows 8. Só que a Microsoft fez uma junção. Uma característica que a gente tem aqui do iniciar é que quando você lista os programas aqui, ele também traz a ação de desinstalar. Ele desinstala. E aí, a partir do momento que ele desinstala, olha aqui, ó. Ele vai desinstalar programas que estão presentes ali no seu computador, através do próprio iniciar. Isso é uma característica que já foi cobrada em prova, que é importante você conhecer. Outra característica que a gente tem dentro do Windows 10 é justamente o navegador padrão. Então, na outra aula do nosso top 5, a gente comentou a respeito dos navegadores web. Eu trouxe ali alguns destaques do Microsoft Edge, mas aqui a gente tem que colocar na cabeça que ele é o navegador padrão, né? E esse navegador padrão, por sua vez, ele permite o uso da internet de diversas maneiras, né? Então, hoje você pode usar o navegador Microsoft Edge para fazer a sua pesquisa, para abrigar coleções, que são esses elementos aqui, ó. São sites que você quer guardar para ter depois uma consulta futura, né? Você pode fazer o uso disso daí sempre que desejar, além de trazer outros recursos que a gente viu na nossa aula de navegadores. Se você não viu essa aula do top 5, clica na descrição aí desse vídeo e vai lá conferir, beleza? Vamos ver mais um elemento que eu separei para você aqui do nosso Windows 10? Trata-se do Windows Hello, galera. O que é o Windows Hello? É uma maneira segura de entrar em dispositivos que tem o Windows 10 instalado. Então, como é que faz para entrar? Ele vai fazer a liberação do dispositivo através do reconhecimento facial ou da impressão digital. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Basta olhar um toque. Então, vamos lá. Qual que são as duas opções de acesso que o Windows Hello oferece? O Windows Hello oferece o quê? Reconhecimento facial e também a biometria. Reconhecimento facial e impressão digital, que é a biometria. Certo? Todo Windows 10 possui esse recurso? Todo Windows 10 possui esse recurso. Porém, não é todo equipamento que possui esse recurso. Então, não basta ter o Windows 10 instalado no seu computador. Se você não tiver o equipamento compatível com essa tecnologia, você não vai ter acesso a isso. Onde que isso daí fica presente, professor? Dentro de configurações do Windows 10, você vai entrar lá em contas e dentro de contas você tem uma ação chamada entrada. É lá que você pode ativar o Windows Hello. Todos os Windows 10 de todas as versões, você tem essa informação. E a partir do momento que você tem um equipamento compatível com esse tipo de tecnologia, a senha passa a ser você. Então, é uma forma segura de entrar no dispositivo, de acessar o dispositivo, sem a digitação de senha. Porque você mesmo é a senha, seja através do reconhecimento facial ou da impressão digital. Beleza? Voltando para cá, galera, a gente tem agora o explorador de arquivos. O explorador de arquivos no Windows 10, ele traz algumas novidades, como o acesso rápido, né? Que a gente tem aqui, ó. Que permite que você possa acessar as pastas frequentes, que são pastas que vão sendo modificadas à medida em que você vai acessando. Posso colocar uma pasta aqui por conta própria? Pode. Clicou com o botão direito em qualquer pasta do computador, você vai ter a opção de fixar no acesso rápido. Fixar aqui. E temos os arquivos recentes. Arquivos recentes são os arquivos que você abriu no seu computador, limitando a um total de 20. Ele sempre vai trazer os últimos 20 arquivos abertos, tá? Pastas frequentes, nós não temos ali limites. Porque se você quiser acrescentando novas pastas, você pode. Só que aí o termo acesso rápido vai deixar de existir. Então, por isso, deixe as pastas frequentes serem acessadas, no caso, da maneira em que foram projetadas. Então, à medida em que você vai abrindo as pastas, se você tem ali uma rotina, uma certa frequência, ele vai abrigando, colocando essa pasta sempre aqui em evidência. Outro elemento chave que a gente tem dentro do explorador de arquivos, trata-se do OneDrive. O OneDrive é o quê? A nuvem que a Microsoft integrou no Windows 10. Então, quem acessa o Windows 10 através de uma conta Microsoft vai ter vinculado aqui, já no explorador de arquivos, todos os arquivos que estão na nuvem para você poder visualizar e consultar. Outro elemento importante é a tecla de atalho que está relacionada ao explorador de arquivos. Trata-se da tecla Windows mais a letra E. Beleza, turma? Então, isso que a gente viu foi um apanhado geral do Windows 10. Agora vamos conhecer os elementos que eu separei de Linux para você. Vamos lá. Linux. Primeira coisa que eu vou dizer para você em relação a Linux. Linux, deixe para estudar esse cara dias antes da prova. Não adianta você estudar o Linux agora, tá? Eu vou dar o caminho das pedras aqui para você estudar depois. Por quê? Porque se você estudar antes, você vai esquecer, porque você não usa Linux. A não ser que você use, tá? Mas eu aposto muito que você não tenha Linux instalado no seu computador e isso vai apenas fazer com que, se você estudar agora, você vai perder tempo. Então, deixe para estudar mais tarde, mais próximo da sua prova, porque aí isso vai ficar na sua memória recente. Linux, infelizmente, é uma matéria decoreba. E quando você lê lá Suzy, Suzy é uma distribuição Linux, que está ali, no caso, empregado dentro do edital de vocês. Então, vamos lá. Qual o caminho das pedras que eu separei para você em relação a Linux? Primeiro, precisamos saber que o Linux trata-se de um projeto software livre. Esse software livre, por sua vez, ele é baseado numa empresa chamada Free Software Foundation, que é a sigla FSF. Essa sigla, FSS, essa empresa, ela trabalha com uma política de licença em relação ao software, chamada GPL. Essa licença GPL, que chama Licença Pública Geral, trabalha com quatro liberdades. Liberdades, essas que representam ali o uso do programa. Então, por exemplo, liberdade número zero, executar o programa para qualquer propósito, seja no propósito comercial ou pessoal. Número um, liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para as suas necessidades, porque o código-fonte é aberto. Liberdade número dois, que é a de redistribuir as cópias para que você possa ajudar outras pessoas. Então, uma vez que você tem o software livre, você pode redistribuir. E a liberdade número três, se você tem conhecimento para isso, você pode modificar o programa e permitir que essas modificações estejam abertas para toda a comunidade. Então, saber disso é fundamental em relação a questões de Linux. Já traz ali para a gente um apanhado geral sobre o que vem a ser o conceito que o Linux aborda de ser um software livre. Matérias decoretas. Não tem como se afastar delas. Cai em prova. Estrutura de diretórios do Linux, onde você tem ali o diretório raiz, representado pela barra, o diretório do superusuário, que é o root, o diretório do usuário padrão, que é onde você tem as pastas pessoais, é o diretório home, o diretório onde você tem ali os comandos essenciais, executáveis, onde você tem ali, por exemplo, justamente aqui, nesse diretório, os comandos que são digitados no ambiente shell, que é o terminal Linux. Temos o sbin, que é o essenciais para o sistema, que faz com que o sistema funcione, o boot de carregamento, e o etc, que é de configuração do sistema, como se fosse o registro do próprio Linux. Comando é um elemento que a gente não pode abandonar. Ele cai em prova. Então, não tem como fugir dele. Então, eu preciso conhecer os comandos, que são digitados no ambiente shell, como eu havia dito. Então, olha só, pwd, diretório que ele se encontra, cd para navegar entre os diretórios, mkdir para criar diretórios, rmdir para remover, depois tem mais comandos Linux ainda, ls para listar e as suas derivações, que estão aqui presentes. Depois nós temos o cp para copiar arquivos, inclusive com a sua derivação. Temos o de mover, de remover, entre outros que eu coloquei aqui para você. Esse daqui é um que costuma ser cobrado pela CESGranRio, de trocar o dono. Trocar o dono significa trazer todas as ações presentes para aquele arquivo ou pasta. E aí vem as ações que o superusuário pode fazer. O superusuário é o administrador do sistema. Trocar a senha, acrescentar novos usuários, criar grupos, e aqui, listar quem que está logado no sistema e o PS que corresponde ao nosso gerenciador de tarefas, cuja tecla de atalho no Windows é Ctrl Shift Esc. PS mostra o que está sendo executado no momento. E o Q é o nosso finalizar tarefa do Windows, que é para você matar o processo. Esses elementos que a gente viu, tratam-se de elementos que você precisa memorizar. Então, continue conosco aqui na Nova, acompanhando esse top 5 de assuntos que podem aparecer na sua prova. Linux, matéria de Coreba. Deixe para estudar dias antes da prova. Não adianta se matar agora. Foque nos elementos que são importantes, como Windows, pacotes Office e outros elementos que a gente já viu ali também dentro do top 5. Fechou? Então vamos parar por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!